Hoje é dia 8 de julho e se você utiliza redes sociais, você deve ter notado que o Nubank ficou entre os assuntos mais comentados no dia de hoje. Isso porque alguns usuários acordaram com a surpresa de que o dinheiro em suas contas havia sumido. Mas afinal, o dinheiro dessas contas sumiu mesmo? Como que a Nubank se posicionou a respeito disso? E será se é seguro você continuar utilizando a Nubank ou até mesmo o cartão de crédito? Tudo isso você vai conferir no vídeo de hoje. Antes disso, se você é novo no canal, eu sou o Elson e te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber nossos conteúdos semanais que vão te ajudar a ter uma vida mais próspera. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Rapidamente, a Nubank já se posicionou a respeito dessa questão, então vamos entender o que aconteceu antes de saber se é seguro continuar utilizando a Nubank. Então, no perfil oficial, no Twitter, a Nubank criou uma thread, que é uma sequência de twitters para explicar a situação. Então, ela começou dizendo o seguinte, a gente quer começar essa thread do jeito que sempre fomos com os nossos clientes, transparentes. Então, viemos aqui dizer que sim, está tudo bem com a sua conta e com o Nubank também. E aproveitamos para pedir desculpas por todo o transtorno do dia de ontem. E aí ele ainda diz, Essa semana fomos informados que alguns boletos da Caixa Econômica Federal, pagos entre abril e junho, para as nossas contas, haviam sido creditados com quantias a mais, que deveriam ser recuperadas. E a Nubank continua. Como boa prática no mercado, começamos a corrigir esses valores. Porém, interrompemos ontem mesmo o ajuste, devido ao grande número de clientes apontando inconsistências nas informações fornecidas pela Caixa. Como sempre buscamos fazer o correto para os nossos clientes, devolvemos imediatamente todos os valores enquanto aguardávamos o posicionamento da Caixa. Já estão todos disponíveis nas contas do Nubank. E para concluir, o Nubank fala, Estamos sempre aqui com você. Caso tenha mais dúvidas, é só procurar nossos canais de atendimento, através do chat, e-mail ou telefone. Então, basicamente o que aconteceu? As pessoas geraram boletos na Nuconta, pagaram com o aplicativo da Caixa, e na Nuconta houve o crédito superior aos boletos. E na comunidade da Nubank, ela também se posicionou a respeito dessa situação. Só que antes de te falar se é seguro continuar com a Nubank, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse fato? E me conta se você passou por esse problema, e se a situação já foi resolvida. Mas afinal, é seguro continuar utilizando a Nubank? Para isso, eu vim aqui no site da Nubank, e pesquisei se a Nubank é coberta pelo FGC. O FGC significa Fundo Garantidor de Crédito, e ele atua como se fosse um seguro para o seu dinheiro. Quando você deposita dinheiro nessas instituições que são cobertas pelo FGC, o seu dinheiro está protegido, mesmo que a instituição quebre. O FGC, ele protege o seu dinheiro em até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Lembrando que ele também tem um limite de 1 milhão por CPF. Mas afinal, a Nubank é coberta pelo FGC? E aí no próprio blog da Nubank, eles falam que sim, mas somente para os depósitos feitos em RDB. E aí eles explicam aqui, que até junho de 2019, quando você depositava um dinheiro na Nubank, esse dinheiro era automaticamente investido em títulos públicos. Então nesse caso, não havia cobertura do FGC. Depois de junho de 2019, foi lançado os investimentos na categoria RDB, e após esse período, o FGC passou a cobrir o saldo em conta. Mas para ser protegido pelo FGC, em caso de qualquer problema que aconteça com a Nuconta, você precisa ativar essa opção no próprio aplicativo. Então você vem nas configurações da conta, depois opções de depósito, e quero ativar a opção RDB. Pronto. Fazendo apenas esse procedimento, o saldo em conta vai estar protegido pelo FGC em até 250 mil. Então me deixa saber se esse conteúdo foi útil para você deixando o like. E se você conhece alguém que utiliza a Nubank, compartilha esse vídeo para que essa pessoa ative essa proteção, e você não precisa sair daqui. Eu acabo de selecionar manualmente um vídeo que possa te interessar, e se você já tiver assistido, o YouTube está te recomendando um outro vídeo. Para isso é só clicar no lado esquerdo dessa tela. E eu te espero lá. E eu te espero lá.